Alô meus amores, um grande abraço, mais um vídeo, já estamos de volta e finalmente hoje vai sair o anúncio da terceira parcela do auxílio emergencial sobre a antecipação. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho, está previsto para as três horas da tarde, horário de Brasília, finalmente ser anunciado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, que agora sim teve autorização do presidente Jair Bolsonaro. Alex, já é real, portanto hoje já vai ser anunciado, é o que está previsto. Deixa eu mostrar logo aqui essas matérias que eu preparei, arquivei essas reportagens nesses dois sites. O primeiro site é nesse Jornal Dia a Dia, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Jornal Dia a Dia Trabalhando por Você, o que é que diz aqui sobre a terceira parcela? Vamos lá. Diz o seguinte, a transmissão ao vivo da Caixa sobre a antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial, transmissão ao vivo da Caixa sobre a antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial, nesse site, saiu nessa segunda-feira, dia 14 de junho, como você está vendo. O que é que diz? A Caixa, dá uma olhadinha de novo aí, fica olhando aí, fica conferindo aí. A Caixa convida a imprensa para a transmissão ao vivo nessa terça-feira, portanto hoje, dia 15 de junho, às 15 horas, horário de Brasília, sobre a antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. A transmissão será realizada no canal do Banco do Youtube e no perfil do Facebook. Olha só como você está vendo aí. Na ocasião, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalhará o novo calendário de crédito e saques do benefício e responderá perguntas dos jornalistas. portanto, está programado para hoje, finalmente, segundo o site, jornal dia a dia, trabalhando por você, hoje, às 3 horas da tarde. Não apenas esse site, teve mais sites. Vou mostrar mais um site, que é o site AcheConcursos, dá uma olhadinha no teu celular aí, no teu notebook, o site AcheConcursos. Diz o seguinte, a Caixa vai antecipar a terceira parcela do auxílio emergencial, calendário sai na terça-feira, dia 15. Essa matéria, eu arquivei, porque foi anunciada ontem, segunda-feira, dia 14 de junho. Diz o seguinte, dá uma olhadinha aí, assim como fez nas primeiras parcelas, ciclo 3 do auxílio emergencial será antecipado para, diz aqui, os 39 milhões de aprovados. Governo já confirmou a prorrogação do auxílio em 2021. Vamos seguir aqui a matéria. Deixa eu mostrar aqui para você, que diz o seguinte, diz o seguinte aí, como você está vendo, deixa eu destacar mais aqui, que fala o seguinte, portanto, hoje, 3 horas da tarde. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, pronto, aí. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar a terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos pelo aplicativo e site, assim como ocorreu no pagamento das duas primeiras parcelas. Os 39 milhões de brasileiros que recebem o benefício atualmente terão os créditos antecipados da terceira parcela. O novo calendário vai sair nessa terça-feira, 15 de junho, portanto, hoje, 3 horas da tarde. Tem mais aqui também. Muito bem. Portanto, segundo esse site que você está vendo, que é o site Ache Concursos, também o site Jornal Dia a Dia, tem mais sites confirmando, então hoje, 3 horas da tarde, todo mundo ligado em Brasília, será que vão ser os 21 dias de antecipação, como aconteceu na primeira e na segunda parcela? Você sabe que o pagamento do Bolsa Família não mexe, começa dia 17. Por falar do Bolsa Família, vamos só relembrar aqui o pagamento do Bolsa Família. Dá uma olhadinha aí, que começa dia 17, final do NIS 1, quinta-feira, dia 17 de junho, final do NIS 2, 18 de junho, final do NIS 3, 19 de junho, final do NIS 4, 22 de junho, final do NIS 5, 23 de junho, final do NIS 6, 24 de junho, final do NIS 7, 25 de junho, final do NIS 8, 26 de junho, final do NIS 9, 29 de junho e final do NIS 0, 30 de junho. Portanto, isso aí, beneficiários do Bolsa Família não mexe. Dia 17 de junho, quinta-feira, já começam os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1. Agora, o calendário de pagamento para quem está fora do Bolsa Família vai começar dia 20 de junho. Eu já venho falando sobre essa antecipação. Então, portanto, hoje, todo mundo ligado em Brasília, a partir das três horas da tarde, será anunciado oficialmente o calendário dessa antecipação. E aí, a expectativa é grande porque na primeira e na segunda parcela, saem primeiro aí os créditos digitais, créditos digitais, e aí os créditos digitais vão começar no dia 20 de junho para quem nasceu em janeiro. Se for seguir os modos da primeira e segunda parcela, então deve ser antecipado janeiro, talvez um ou dois dias antes, e aí segue fevereiro, março, abril, aí vai reduzindo três, quatro, cinco, seis dias. A grande antecipação, como todos já sabem, é quando começa a pagar os valores em espécie ou a transferência, que é aquele segundo calendário, o calendário onde o pessoal vai fazer, vai pegar em espécie, pegar em dinheiro ou fazer a transferência. Aí está a questão, 20 a 21 dias de antecipação, pelo menos esse é o que os analistas vêm dizendo. Então, todo mundo ligado, portanto, hoje, segundo esses sites, a partir das 15 horas, o presidente da Caixa Econômica Federal, com autorização aí do presidente Jair Bolsonaro, junto do ministro Paulo Guedes, portanto, autorizando. Está autorizado, o Pedro Guimarães vai fazer o anúncio do calendário dessa antecipação da terceira parcela do auxílio. Deixa eu trazer uma lembrança aqui para você, de que hoje também tem pagamentos ainda da segunda parcela, né? Hoje, dia 15 de junho, você que nasceu no mês de outubro, atenção, você que nasceu no mês de outubro, hoje tem pagamento para você, atenção, hein? Deixa eu mostrar aqui para você, calendário, pronto, está aqui. Muito bem. Essa aqui é a segunda parcela. Ainda, hoje, dia 15 de junho, para quem nasceu em outubro, recebe hoje, dia 15 de junho, o valor em espécie. Quem nasceu em novembro, recebe amanhã, dia 16 de junho, e quem nasceu em dezembro, recebe dia 17 de junho, portanto, quinta-feira. Coincidentemente, termina dezembro, dia 17 de junho, e já começa com Bolsa Família, dia 17 de junho. Portanto, pagamento aí da segunda parcela, e aí fecha esse ciclo, e agora é todo mundo ligado nessa terceira parcela do auxílio emergencial. Será que a prorrogação, a prorrogação do auxílio emergencial, será que nessa mesma onda, próxima quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deve tocar no assunto? O que você acha, hein? O que você acha? Será que o presidente vai falar na sua live sobre a prorrogação do auxílio emergencial? Eu não vou comentar nada, vou deixar com você agora. Atecipação, portanto, hoje todo mundo ligado, 3 horas da tarde, segundo esses sites, e quinta-feira vamos ficar ligado também se o presidente vai falar sobre a prorrogação oficialmente. Muita gente também quer saber sobre os valores, né? Se os valores vão voltar para R$ 600,00, aqueles R$ 500,00 do deputado federal André Janonso, também muita gente na expectativa, quando é que vai entrar, em pauta, e isso aí a gente vai estar acompanhando. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço, pessoal. Segundo esse site, portanto, sai hoje, 3 horas da tarde, o anúncio com o presidente da Caixa, sobre a antecipação dessa terceira parcela. Forte abraço a todos, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto